Chegou aquela hora da gente poder agora, nessa sexta-feira, embarcar no ônibus mais querido e animado do planeta. É ele, o ônibus do Alerta! É o ônibus do Alerta, ônibus do Alerta, minha gente, vamos nessa, é o ônibus do Alerta. Muito bem, Jamerson, por favor, vamos abrir a porta do nosso ônibus do Alerta, pra que os nossos queridos, os nossos telespectadores possam entrar. Vamos ver quem mandou fotos pra entrar no ônibus do Alerta. O Vitor, bem-vindo, o Vitor aqui é o nosso ônibus do Alerta, lá, garoto. Quem é? O João da Silva também vai viajar comigo no ônibus do Alerta, valeu, João. Dona Eliane, encontrei ontes, que é fã do nosso programa, obrigado, Dona Eliane, lá do Rio Largo. O Ravi também, esse príncipe bonitão, vai entrar no ônibus do Alerta. O Anderson também vai entrar comigo no ônibus do Alerta pra dançar comigo. Quem mais vai comigo no ônibus do Alerta? A Gerdiane, lá de Boca da Mata, bem-vindo, Gerdiane, a essa viagem gostosa. Quem mais conosco? A Neidinha também vai entrar no nosso ônibus do Alerta, bem-vindo, Neidi. Quem mais aí? O Anderson e o Cícero, a essa dupla bonitona, vai viajar comigo. A Marcela, bem-vinda, Dona Marcela, nessa viagem gostosa. É a última, muito bem. Atenção, Jamerson, fecha a porta do nosso ônibus do Alerta. Fechou a porta, muito bem. Olha a música que foi escolhida aí de ida. Quem escolheu foi a Dona Maria José do Tabuleiro, da banda Cheiro de Amor, Rebentão. É isso? Solta, Marildo! Vai! Eita! Vai! Vai, Aninha, é cheia de... Aninha! Yo, 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 yo! A Aninha é cheio! Vai, Aninha! Ele bate na palma da mão! Ele bate na palma da mão! Dança, Gatinha, dança! Vai, Aninha! Aninha! Vai, Aninha! Cheia de ritmo aqui, Aninha! A Aninha é assim, ó! Aninha! Ela canta, ela dança, ela toca, ela vibra... Isso aqui é... Chegou o azul! Vai, Bozzi, vem! Vai na boca do pé! Vai, Aninha! Vê, vê, vê! Eu, Aninha, é cheia de... Aninha! Aninha, Aninha, tá doido agora, quero ver agora. Vou pegar o Bozzi aqui agora, quero ver o Warnie correr agora aqui. Ele agora vai até a porta. Agora quero ver os dois aqui, dois correndo. Aninha! Agora eu vou ter... Foi eu aqui! Achei! Vou ter Aninha! E isso, Aninha! Bom, tem doideio! Muito bem! Já vi que você atua na lata, meu! Deixe-me, deixe, que eu tô sempre com barra, meu! Deixe-me! Tem! Pronto, quebrou! Cadê? Vai não, Aninha! Não vai não! Vaz, você sabia... Ei, já quebrou! E agora? Escolha aí qualquer um, vai aí! Esse aqui, ó! Pronto, aqui! Ó! Aninha saiu aqui da Praça do Pirulito, Aninha! Delecôrte! Hein, Vaz, não era? Hein, Dedé? Saiu da Praça do Pirulito, cabelo assanhado, né? Já de biquíni, já ia pra praia, saía aqui da Praça do Pirulito, ia até a rotatória... Aninha, você ia fazer o quê de biquíni lá em cima, hein? Na rotatória ali do Vila e do Bentes? 54 minutos, 22 quilômetros de velocidade de trânsito médio. Da rotatória... Não, Aninha, tá aqui! A rotatória do Vila e do Bentes para o terminal, 9 minutos, 17 quilômetros de velocidade de trânsito médio. Somado os dois corredores, do centro para o Bil, ela gastava 1 hora e 3 minutos e era o terror dentro do ônibus. Os motoristas já sabiam. Lá vem aquela menina Aninha! Pronto! Ó, a música da volta, eu fiquei e mandou, foi Maria Cíceres da Silva, do Rio Novo, do cantor George Michael. Careless, where's fair, set of fire! Muito bem, vai! Sinfonia! Aninha! Essa música é uma música de três dias, hein, Aninha? É, essa foi, Aninha. Você cantava, Aninha? Tava, Aninha, no centro social urbano. Tô traduzindo, Aninha. Ai, meu Deus, seu eterno. Lá no cantinho, hein, Aninha? Isso, Aninha? Aninha aí, pronto, ó. Nesse momento que dava esse instrumental, Aninha procurava logo um cantinho. Era aqui no cantinho, Aninha, ó. E aqui nesse cantinho, ela olhava, não tinha ninguém, Aninha aqui, era um... Aninha! Aninha! Eita, ó, sarada, ó, sarada, chegando. Aninha! Aninha! Oi, Bunha! Aninha, pela ó, sarada! Ei, 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 eu não sei se fala, sai, eu não sei. Pelo amor de Deus, Aninha, eu fui devolva, Aninha! Não sei se fala, 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 não